Muitas vezes, quando estou interagindo com os meus clientes, a respeito de liderança, viajando pelo Brasil, ou mesmo agora no formato mais digital, o que eles geralmente querem são ferramentas para eles conduzirem melhor as outras pessoas. Mas, ao longo desses 20 anos, aqueles líderes que mais fizeram diferença, e quando a gente estuda também a história dos grandes líderes da humanidade, nós vamos perceber que mais do que ter ferramentas para conduzir as outras pessoas, essas pessoas são capazes de conduzirem a si mesmas, e conduzir a si mesmo requer autoconhecimento. Eu quero falar sobre isso na reflexão de hoje. Vem comigo! Na minha avaliação, a liderança começa na autoliderança. Se eu não for capaz de liderar os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus comportamentos, como vou fazer isso em relação às outras pessoas? Liderar tem uma relação muito próxima de conduzir. Ou seja, o líder, em todos os coletivos, quer seja no reino animal, como também no humano, é o indivíduo, ele ou ela, mais apto para conduzir o coletivo na direção da vida. Então, por exemplo, se há um desgaste no casamento, alguém tem que assumir a liderança para transformar isso. Se será ele ou ela, pouco importa, mas alguém precisará assumir a liderança para transformar essa relação. Se há uma dificuldade na empresa, alguém precisará assumir a liderança para conduzir essa organização, esse sistema, na direção da vida. Então, o indivíduo mais apto assume essa posição e convida os demais para construírem juntos as condições necessárias para viverem algo melhor do que estão vivendo agora. Agora, veja, se diante da turbulência eu me desestabilizo emocionalmente, os meus pensamentos vão para lugares que me fazem me sentir ansioso, preocupado, com medo, angustiado, diante da turbulência, diante das adversidades, as minhas emoções que afloram são emoções que me colocam em estado de mal-estar, se diante das adversidades, fruto desse tipo de pensamento e de emoções, os meus comportamentos são comportamentos, naturalmente, de uma pessoa que quer sobreviver baseada no medo, na raiva, na tristeza, naturalmente, diminui muito as minhas chances de inteligentemente conduzir o grupo o qual eu lidero na direção da continuidade da vida. Portanto, uma boa liderança começa com uma autoliderança. E autoliderança pressupõe que eu me conheço. Por quê, Gilberto? Para você liderar algo, para você conduzir algo, você tem que conhecer esse algo muito bem. Para você conduzir uma Ferrari, você tem que saber como ela funciona. Para você conduzir um helicóptero, você tem que saber como o helicóptero funciona. Para você conduzir um avião a jato, você tem que saber como um avião a jato funciona. Um submarino, da mesma forma. Então, para que você conduza algo, você tem que conhecer esse algo. Logo, para você se conduzir, você precisa se conhecer. E se conhecer significa você identificar quais são os seus pontos fortes, e ao mesmo tempo, quais são as suas principais dificuldades. Os seus impedimentos, aquilo que pode impedir de toda a sua luz brilhar da melhor forma possível. E quando eu estou falando de luz aqui, não estou falando no sentido de receber holofotes das outras pessoas, mas de você conseguir iluminar a escuridão, ou seja, iluminar os momentos de dificuldade para que as pessoas enxerguem com clareza o caminho a ser seguido. Então, para que nós possamos colocar todo o nosso potencial a serviço de um coletivo, é vital diminuir os nossos impedimentos. E para conhecer, então, os nossos pontos fortes, os pontos fracos, precisamos olhar para dentro da gente. Precisamos nos observar nas situações quando as coisas estão favoráveis e também quando as coisas estão bem adversas. E eu vou te dizer uma coisa, você conhecerá a sua sombra e a sua luz, principalmente nas situações de maior dificuldade. Porque é ali que você será testado. Ao mesmo tempo, são nessas oportunidades que temos as melhores chances de observar como nós reagimos e, a partir daí, identificar o que precisa ser trabalhado em nós. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante para o nosso autodesenvolvimento, que é tão importante para que a gente possa estar devidamente preparado para nos conduzir e conduzir aqueles que estão conosco em uma direção de que todos nós possamos nos encontrar melhores do que estamos hoje. Então, autoconhecimento e liderança, tudo a ver. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Até lá, um grande abraço, tchau, tchau.